Diz o de Gustavo M7, só mandê-la o avançado Vai, bandido não é band-aid, o crime não é o creme Bala nos talarique, no X9, querosene As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela, jogo bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela e jogo bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela e jogo bundão no chão